O título do trabalho está sendo gravado. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos aqui presentes. Eu sempre começo, ou sempre coloco nas minhas apresentações um slide, pelo menos com o título do trabalho, para fazer também uma propaganda do grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Universidade Federal do Amazonas, que não tem daqueles nomes bonitos, então eu coloco sempre o aluguinho do punho, para que, de certa forma, faça parte, de uma maneira ou de outra, do imaginário. Então, a minha comunicação se intitula Literatura e Biopolítica, Corpos Femininos Empilhados. E eu vou ler para não me perder. Enfeixado por um título absolutamente sem criatividade, inicio minha comunicação sobre um recorte feito ao Mulheres Empilhadas de Patrícia Mello, Este é um livro que causa desassossego em algum nível de leitura. Dispara gatilhos e causa revolta, uma vez que evidencia uma violência misógina e sistêmica, de onde não fica de fora o elemento de classe e de raça. A Paula falou ontem sobre esse livro. No texto de Patrícia Mello, há várias formas de violência contra nós. A violência contra a narradora, um tapa recebido do namorado e a divulgação de fotos íntimas, o assassinato de sua mãe pelo pai, testemunhado por ela criança, e várias violências contra mulheres, contra todas nós. A narrativa vai empilhando corpos, expondo-os, entretanto, mais uma vez, à sociedade que encara o silenciamento das instituições sobre o assunto. Nesse texto, porém, tirando a omissão narrada no capítulo 9, intitulado Morta pelo Marido em Parceria com o Estado, não é apresentada a violência institucional contra o corpo feminino, apenas a tradicional. A violência praticada por uma juíza sobre uma criança de 11 anos, impedindo-a de fazer aborto, que lhe é garantido por lei desde 1940, não foi descrita no livro. Nem o desdobramento, quando a promotora solicita o feto, após, finalmente, a criança ter seu direito assegurado, a fim de determinar a causa que levou à morte do feto. Talvez por ser uma aberração tão grande, a ficção ainda não teve tempo de colocar em nível. Mulheres Empilhadas alterna três situações narrativas. Em capítulos designados pelas letras do alfabeto, desenvolve-se a saga da narradora, jovem advogada, que tenta escapar de um namorado violento, viajando para o Acre, coletando dados sobre feminicídio para a firma em que trabalha. Outra situação apresentada é a dos corpos, da estatística, não à toa, enunciada por números, que no texto ganham nome e história. Cito um deles. Morta pelo marido, Helene Figueiredo Lacerda, 61 anos, foi abatida a tiros na porta de sua casa num final de tarde de domingo. Página 6. A terceira situação é desencadeada após a narradora visitar uma aldeia indígena e ingerir uma bebida ritual. A partir deste ponto, em capítulos intitulados por letras do alfabeto grego, as mulheres guerreiras se unem para uma vingança contra os homens, de forma onírica e sarcástica. Aspas. Senti um calor no meu peito direito, uma presença agradável. O que era? Aquela coisa quente no meu peito se transformou numa voz cálida até chegar à Virgem Maria. E depois, numa cabeleira farta. E depois, numa moça com tanto cabelo quanto poder, munida de arco e flechas, sem o seio esquerdo, que me falou com muita clareza. Olha lá o nosso bonde se formando no meio da floresta. Nós, do céu. Mulheres, picameabas, mães, cafuzas, irmãs, amazonas, negras, marias, lésbicas, filhas, indígenas, mulatas, netas, brancas. Nós brotamos do chão, tremericando de ódio, vingadoras, enchemos o meu eixo caverão e avançamos sobre a cidade. Pelo menos, fechazas, pelo menos aqui, nesse espaço de alucinação, as mulheres reagem, buscam vingança. Resta-nos pensar o motivo pelo qual isso se dá em um momento de transe. Todavia, para a fala de hoje, recorto do romance A Morte da Indígena de 14 Anos, de Chupira, narrada no texto. Morte, não. Assassinato, estupro, mutilação, apagamento. A narradora introduz o caso a partir da chamada para o julgamento, matéria de capa do jornal, da cidade, que já antecipava o óbvio, que a vida da jovem indígena era irrelevante, uma vez que o destaque era dado aos três estudantes universitários, palavras do texto, e a imagem que ocupava a página, o maior espaço da página, e a imagem da vítima era uma foto pequenininha no canto da página. Pelo depoimento do jovem estudante universitário, filho de um madeireiro, um político, talvez um pastor, enfim, alguém poderoso, descobre-se que, vou citar, é uma citação longa, mas acredito que vale a pena, Crisântemo e seus colegas estavam indo para a fazenda do pai de Crisântemo, quando viram Chupir andando pela mata ao lado da estrada. Vem cá, vem cá, disseram. A selvagem saiu em disparada. Então, um deles teve que ir atrás, caçar a moça, enfiá-la no carro. A força não era para estuprar, nem para matar, mas para se divertir, porque eles acharam engraçado ver a índia assustada como o bicho. Acharam engraçado sem saber explicar. Ele nem sabe explicar como tudo aconteceu, mas foi assim, uma coisa levando a outra. Ela não parava de gritar, e por isso eles rasgaram a camiseta dela e a amordaçaram, isso já dentro do automóvel. E assim, ela ficou com os peitos de fora. E Chupir era uma índia muito bonita, 14 anos, gente. E então, eles chegaram à fazenda, e aquela coisa toda. continuaram a beber, e a coisa foi assim, digamos, acontecendo, assim, naturalmente, sabe? Antônio Francisco passou a mão nos peitos de Chupira. E não é que a maluca deu um tapa no rosto do Antônio Francisco? Por isso, ela teve as mãos amarradas. Mas a ideia não era estuprar, não, isso não, nem torturar. Mas mesmo com as mãos amarradas, imagina, começou a chutá-los. Então, Abelardo veio da cozinha com uma faca, não para matar, nem para torturar, era só para assustar. E Crisântemo disse que ficou com um, que ficou com medo de que essa brincadeira acabasse sujando o tapete da sala. Sua mãe ficaria muito puta. E assim, eles acabaram no celeiro, onde Chupira foi pendurada num desses ganchos de açougueiro para se acalmar. E foi assim que eles acabaram estuprando, torturando e matando Chupira. Mas a ideia não era matar, nem estuprar, foi sem querer. O corpo de Chupira foi encontrado num igarapé, boiando, de costas, os braços amarrados. Seus mamilos foram extirpados e dentro do seu útero encontraram capos de vidro, rosto desfigurado, duas costelas quebradas, a boca mordaçada, equimoses nas costas, ventre, garganta, tórax, as mãos amarradas, dentes frontais destruídos. Fechados. A investigação prossegue, os réus são absolvidos, obviamente, através da compra de jurados e saem livres, mesmo o rapaz tendo confessado o crime. Isso que eu li faz parte do depoimento dele colhido por policiais. O caso ganha, então, repercussão internacional. Segundo o narrador, aspas, não porque gostassem de chupir. Ela não era branca, não se encaixava na categoria de vítima que a imprensa gosta de explorar. Lembrem o caso de Onidae. Era indígena ainda por cima. E indígena, no nosso sistema de castas, tem o mesmo valor que a vida dos loucos em hospícios ou das crianças que ficam paradas em semáforos pedindo esmola. Estamos cagando para os nossos índios. O que a imprensa gosta de verdade é de assassinos brancos e ricos, como o Crisantel. Ou, ao menos, de classe média. Branca, claro. Esses são tratados como estrela. Isso mais adiante quando eles são absolvidos. Pela perspectiva de Atilimbembe, vivenciamos a necropolítica. Escolhem-se quais grupos merecem continuar a existir e quais podem ser extintos de forma institucional e consciente através dos instrumentos e mecanismos de poder. Segundo Foucault, o poder opera de modo difuso, capilar, espalhando-se por uma rede social que inclui instituições diversas como a família, a escola, o hospital, a clínica. Ele é, por assim dizer, um conjunto de relações de forças multilaterais. Ainda, segundo Foucault, a biopolítica regula grandes populações ou conjunto dos indivíduos, como quilombolas, aldeias indígenas, favelas, enquanto o biopoder se refere aos dispositivos e tecnologias de poder que administram e controlam as populações por meios de técnicas, conhecimentos e instituições. Igreja, justiça, no caso de Xupira, e da criança de Santa Catarina, por exemplo. No Brasil, não há dúvidas de que o governo atual orquestra o genocídio de populações através de milícias, de garimpeiros, de ataque aos direitos de povos tradicionais através de instituições que deveriam defendê-las, as populações. A fala do ainda presidente sobre o sumiço de Dom Philips e Bruno Pereira, o sistemático atraso nas buscas, foi um exemplo disso. Pelo discurso do poder instituído, estabelece-se uma espécie de aceitabilidade em perder vidas e que vidas merecem luto. Chupir é um caso ficcional, mas não é o da menina Yanomami de 12 anos, estuprada e morta por garimpeiros numa comunidade na região de Uaikás, na terra indígena Yanomami, em abril deste ano, em Roranho. Como se não bastasse, uma aldeia assustada com a ameaça de garimpeiros e a falta de proteção de órgãos governamentais, como se não bastasse, uma aldeia assustada com a ameaça de garimpeiros e com a falta de proteção dos órgãos governamentais desaparece e, quando as pessoas são encontradas, elas silenciam. O delegado encarregado apresenta o fato como ato ritual. Os mineradores teriam sequestrado também uma criança de três anos, mas terminaram jogando-a no rio, segundo relatos desacreditados por esse mesmo delegado encarregado no caso, chamado Daniel Pinheiro Leite e Pessoa Ramos, para quem tudo não passou de um mal-entendido. Segundo ele, a divulgação do estupro e morte da menina é uma sequência de falas e narrativas, seja lá o que isso quer dizer. Segundo ele, houve um problema de comunicação na hora da tradução, e isso, gente, vocês podem encontrar até no G1, isso aí são coisas que estão em vários jornais, óbvio, que sabem onde procurar, quando falam do outro lado. Em outubro do ano passado, dois meninos de 4 e 7 anos morreram afogados por ação do maquinário usado para o garimpo, as dragas, enquanto brincavam as margens de um rio em morango. Os indígenas denunciaram, mas nada foi feito. Uma outra tipira real, não de literatura, no ano passado, uma jovem, Kai Gang, também de 14 anos, foi estuprada e morta por um homem que deliberadamente foi procurar por corpos dóceis cuja morte seria aceitada. Como sabia que estava acontecendo uma festa em comunidades indígenas de uma localidade no interior da Redentora, no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, ficou na estrada e passou a oferecer carona às jovens saindo desse baile, dessa festa. Muitas recusaram, mas não essa menina, Daiane, que foi encontrada em uma lavoura próxima a um mato, nua, e com as partes do corpo, da cintura para baixo, arrancadas e dilaceradas, com pedaços jogados ao lado dela. Pelo menos esse foi indiciado. A literatura diz de forma contundente a realidade. Ouvila cabe a nós leitores. Com licença, com a licença dos proponentes desse simpósio, eu vou citá-los para encerrar minha fala. A literatura, como um gesto político, articula-se para que reflitamos acerca dos corpos que estão submetidos à violência para fazê-los existir e resistir. A literatura, diz Ítalo Calvino, funciona como uma fresta, uma frincha, por onde vozes silenciadas, sujeitos invisibilizados e apagados socialmente, podem vir à existência. O objeto artístico funciona, então, como um contradiscurso, aquele que subverte a demanda social hegemônica, problematiza conceitos cristalizados por demandas conservadoras, desestabiliza convenções que prejudicam a democracia. A literatura constitui-se como um objeto ético cujo gesto político pode e deve mitigar a violência, pela denúncia, pelo barulho que faz e através das nossas mãos, como críticos, críticas, professores e professoras que somos. Muito obrigada. Uau, Nícia, o que a gente pode dizer depois de ouvir a sua fala? Que texto belamente triste. Eu estou até com o meu exemplar aqui na mão, segurando e pensando. Que trabalho lindo. Parabéns, Nícia. Eu estou emocionada. Então, a impressão que eu tenho é que no nosso próximo simpósio, talvez a gente tenha que propor alguma coisa como a estética da dor, a estética do horror, que a gente tem vivenciado. e que lindo que você falou que a literatura diz de forma contundente a realidade, a realidade brasileira atual. Então, como diz o discurso bíblico, quem tem ouvido, ouça o que a literatura tem a dizer. Obrigado, Nícia. Que trabalho lindo. e depois a gente volta para a discussão. Obrigado, Nícia. Obrigada, gente. Então, agora, dando sequência, a Marta, me parece que a Marta não está. Então, Eliane. Olá, Eliane. Olá, Eliane. Eliane, a palavra está com você e a Jéssica vai lhe dizer o momento do horário, tá bom? Certo. Boa apresentação. Certo. Obrigada. Eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, porque eu sou um pouco ainda no cinema. Vocês estão conseguindo ver? Ok, Eliane, a gente consegue ver. Então, vamos lá. Mas está no slide, eu acho que oito. Certo. Isso, agora ok. Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Eliane Medeiros da Costa. O título da minha comunicação é A Violência Estrutural em Seria uma Sombria Noite Secreta, de Raimundo Carreiro. Esse trabalho é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que está sendo orientada pela professora Marta Aparecida Garcia Gonçalves, no programa de pós-graduação de estudos da linguagem da UFRN. E na minha pesquisa, eu não pesquiso especificamente essa obra. Eu pesquiso apenas uma personagem que está em outras narrativas e que também e que é a protagonista dessa narrativa, desse romance Seria uma Sombria Noite Secreta. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é o escritor Raimundo Carreiro. Ele é natural de uma cidade chamada Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Mora há muitos anos em Recife. Produz constantemente desde 1975. A última obra de ficção que ele publicou foi em 2020, um livro de contas intitulado Estão Matando os Meninos. Além de escritor, ele é professor e foi também jornalista durante muito tempo, principalmente na Grande Recife. e, além de ficção, ele publicou duas obras que são baseadas numa oficina de criação literária que ele oferece acho que há quase 30 anos. E uma dessas obras está sendo republicada agora em 2022, acredito que repaginada porque ele mudou o título, está sendo publicada pela Quino Minuras com o título A Luta Verbal, A Preparação do Escritor, que é como se fosse um guia para os novos escritores, algumas orientações. E agora é a personagem, Alvarenga, que é o protagonista do romance Seria a Sombria Noite Secreta. Essa personagem aparece inicialmente no romance Massagrest. Lá em Massagrest é uma personagem secundária em que há poucas cenas em que a personagem aparece um idoso em que praticamente ele não é tratado pelo nome, ele é tratado como um velho pelas demais personagens e de forma, isso também de forma pejorativa porque ele é acompanhante de uma prostituta, então ele já é apresentado no romance com alguém que não caberia nesse papel, no papel, digamos assim, de cafetão, não teria a estrutura física, não seria alguém adequado para essa função. Então já começa aí um olhar para a pessoa que tem uma violência direcionada a essa personagem que acontece por causa da idade e em alguns momentos ele também sofre por causa do peso. Também tem algumas pilheres, algumas piadas em relação a ele por causa do peso. Posteriormente, essa personagem também aparece como secundária em curtas cenas na obra Somos Pedras que se Consomem, que o escritor publica em 1995 e também com esse olhar pejorativo tem uma cena em que as demais personagens compram uma roupa para ele porque ele anda feio, sujo e etc. Em 1999, o Raymond Carreiro publica um livro de contos intitulado As Sobrias Ruínas da Alma e nesse livro há um conto em que a Faixão de Alvarenga aparece como protagonista. O título do conto é Discurso aos Cães e como ele não tem emprego fixo, desde Maçã Grécia, ele é camelô e faz qualquer bico e nesse conto ele aparece com Papai Noel e ele faz uma discussão sobre como as festas natalinas que deveriam estar sendo valorizando o Cristo estão valorizando muito mais a riqueza, muito mais a festa em si e como ele não tem a quem falar ele se refere a um cachorro, ele conversa com um cachorro. E por fim, ele é o protagonista da obra Seria uma Sombria Noite Secreta juntamente com a prostituta Raquel e nessa obra diferente das outras em que a gente já tem acesso a ele mais na idade adulta puxando para a velhice ele aparece na sua vida principalmente a partir da infância e uma infância marcada pela pobreza, pela miséria em que ele vivia, vestia, comia e praticamente a vida dele era vinha do lixo e a obra vai mostrando como isso marca a personagem e como ele é constantemente marginalizado por diferentes instâncias da sociedade e para a gente pensar sobre a violência a desigualdade social eu trago aqui uma citação de Nilo Andália em que ele diz o seguinte o ato rotineiro e quanto mais da desigualdade das diferenças entre os homens permitindo que alguns usufruam a sociedade o que a grande maioria é negável é uma violência são os hábitos os costumes as leis que amascaram que nos levam a suportá-la como uma condição inerente às relações humanas e uma condição a ser paga pelo homem por viver em sociedade agimos como se a desigualdade fosse uma norma estivalecida pela natureza da sociedade e contra a qual pouco é possível enquanto o mundo for mundo então de modo que essa violência da desigualdade social é como se ela fosse invisibilizada e aqui tem uma citação do Carreiro se referindo a Paesina Javarenga onde ele diz o seguinte ele achava uma camisa no lixo dessas camisas que estão por aí fingindo descuido com rasgão na manga ou uma angola arrancada faltando botão suja entregava à mãe aquela mulher que acordava cedo porque não tinha comida e andava pelos monturos procurando coisas lavava muito bem lavava a camisa naquele quarto apertado porque eles moravam numa casa num quarto mesmo escondidos lavava enxugava passava a Varenga conhecia o orgulho de ir ao colégio com uma camisa nuva e aqui assim a gente vê a obra ela não precisa mostrar a riqueza porque o fato da personagem estar indo buscar sua sobrevivência no lixo já traz essa indicação da desigualdade social e nos chama atenção também a ideia de que eles viviam escondidos como se eles vivessem como se eles não eles viviam à margem da sociedade então só a palavrinha escondida já traz essa ideia e também nos chama atenção a ideia de que ele se sentia orgulhoso aquilo que para uma outra pessoa era lixo para ele era um luxo ele se sentia feliz e ir ao colégio com uma roupa nova e agora pensando no conceito da violência estrutural do Johan Galpug que surge nesse texto que foi republicado pela revista orgânico da USP em 2018 o título do texto é Violência Paz e Pesquisa para Paz em que o Walter diz o seguinte vamos nos referir ao tipo de violência em que há um ator que comenta a violência como pessoal direto e a violência onde não existe um ator estrutural ou indireto no primeiro caso essas consequências podem ser rastreadas até pessoas concretas como atores no segundo caso isso não é significativo ou seja na violência estrutural já não tem como encontrar encontrar um ator mostrar uma pessoa encontrar alguém que cometeu a violência porque ela está disseminada na estrutura da sociedade e em outro artigo intitulado Violência Cultural o Galpug afirma o seguinte uma estrutura violenta deixa marcas não só no corpo humano mas também na mente e no espírito os próximos quatro termos podem ser vistos como partes da exploração ou como componentes de reforço na estrutura eles funcionam impedindo a formação e a mobilização da consciência duas condições para uma luta eficaz contra a exploração penetração implantar o opressor dentro do oprimido por assim dizer combinado com segmentação dando ao oprimido apenas uma visão muito parcial do que se segue vai fazer o primeiro trabalho e a marginalização mantendo o oprimido do lado de fora combinado com a fragmentação mantendo os oprimidos longe um do outro vai fazer o segundo trabalho no entanto esses quatro termos também devem ser vistos como violência estrutural por direito próprio e mais particularmente como variação do tema geral de repressão embutida então assim um dos elementos que ele considera como parte da violência estrutural é a desigualdade social e a exploração e nesse trecho é como se ele mostrasse como é que isso é disseminado na sociedade de modo que a gente não consegue perceber em outro momento ele diz que a violência estrutural se confunde com o ar que a gente respira ou seja ela está tão presente em nosso meio que é difícil da gente conseguir identificar e aqui mais uma situação do carreiro se referindo a Alvarenga ainda mais um pouco já estava outra vez na rua vestido molhado caminhando daí a um tempo tomou um ônibus sem pagar e desceu no centro da cidade misturando-se a multidão Alvarenga ele se chamava Alvarenga não demorou estava com os mendigos na frente da igreja ornada em ouro e prata à espera da distribuição de pães meninos brincando meninas lavando cabelo em bolsas d'água deitou-se parece que estava cansado agora permanecia ali quieto e pacificado com aqueles olhos sem brilho sem brilho de quem ainda de quem não precisa mais da vida então aqui nos chama atenção é essa ideia que no mesmo lugar em que as pessoas estavam tomando banho as crianças estavam tomando banho no meio da rua na lama e outras estavam esperando uma esmola esperando pano existe uma igreja ornada em ouro e prata né então a ideia da injustiça social né aqui não está não necessariamente estaria nesse trecho a exploração não obrigatoriamente mas a injustiça né porque a igreja está ali cheia de ouro e prata mas as pessoas estão vivendo na miséria e na penúria em frente a ela agora já pensando no Michel Foucault né na obra Vigiar Punir principalmente na ideia da disciplina né que é uma questão também que aparece muito na construção dessa personagem principalmente nessa obra como as normas sociais de certo modo elas nos moldam e nos dizem quais seriam os lugares onde a gente deveria estar as marcas que significam status privilégios filiações tendem a ser substituídas ou pelo menos acrescidas em um conjunto de graus e normalidade que são sinais de filiação a um corpo social homogêneo mas que tem em si mesmo o papel de classificação de hierarquização e de distribuição de lugares e aqui a gente tem duas citações do Carreiro onde na qual ele diz o seguinte em relação ao Alvaro não era doente não era doente assim no dizer das pessoas com problemas de nascença nasceu bom inteiro e aquilo aconteceu só depois só depois que era um menino enfrentando os olhos da cidade então a cidade a escola principalmente que é um dos espaços em que mais ele aparece na infância está o tempo todo dizendo a ele que aquilo ali não é o lugar então está fazendo com que ele adoeça outra estação ele conheceu o requinta na banda de música quando aprendeu a tocar corneta só corneta não conseguiu nem salfejar umas poucas notas musicais tentou trompete nada também nada o maestro elogiou que coisa curiosa você tem um sopro tão bonito pena que só vai tocar corneta aí aqui o elogio é uma ironia porque pena que só vai tocar corneta está minimizando ainda que tivesse algum talento para a música isso aqui já está dizendo a ele que aquele lugar não é lugar para ele ele está sendo excluído desse espaço e uma questão que já aparece lá em Maçã Agreste e também é bem forte que seria uma sombrinha a noite secreta é que o o alfarenga toca corneta para que os amantes de Raquel na hora dele a próxima da Raquel saiam do quarto aliás cada vez que saiam ele toca corneta para que entre o próximo então ele só aprendeu tocar corneta e a corneta faz parte dessa formação da personagem então mais uma situação do Foucault então aqui ele mostra que as normas e todos estão controlando todos digamos assim pouco importa consequentemente quem exerce o poder um indivíduo qualquer quase tomadão a casa pode fazer funcionar a máquina na falta do diretor sua família os que o cercam seus amigos suas visitas até seus criados do mesmo modo que é indiferente o motivo que o anima a curiosidade indiscreta a malícia de uma criança o apetito de saber de um filósofo que quer percorrer esse museu da natureza humana o amaldade daqueles que tem prazer em espionar e impunir e aqui só contextualizando o Alvarenga encontra um sapato no lixo um sapato enorme e ele começa a ir à escola com esse sapato e por causa do modo como ele anda com esse sapato ele é recebe a alunha das outras crianças de pato torto que o persegue durante todo o tempo que ele se encontra na escola eles fazem musiquinha o apelidam fazem música em silêncio durante a aula o professor pede que os alunos façam silêncio mas ele vira-se para o quadro e vai rir no lenço então a citação do carrinho percebi o professor olhando os alunos olhando os clérigos olhando todos olhando sobretudo quando ele passava no caminho da aula enormes de sapatos tão enormes que fora preciso enchê-los com papel de jornal para permitir que os pés ficassem ali dentro amarrados com cordões e ainda assim frouxos ninguém dizia nada o que dava para perceber era um riso mais do que um riso um sorriso e uma gargalhada se construindo no peito e no rosto das pessoas então ele está sendo vítima desse escárnio silencioso o tempo todo e assim eu coloquei aqui algumas situações mais da escola mas tem uma situação muito longa da obra em que ele é como se fosse perseguido por olho que aqui é na infância mas essa outra situação é quando ele já é adulto em todos os lugares onde ele vai tem um olho perseguido um olho duro um olho cruel algumas considerações a narrativa carreriana vai tratar a problemática da pobreza e da exclusão social e já fazendo uma severa crítica à sociedade que é hipocritamente fingir não ver a miséria para não aceitar a sua corresponsabilidade o fenômeno aquele que 2014 chama de consciência cínica pois leva as pessoas à tolerância uma vez que sabem do problema mas fingem não ver além disso a construção de uma personagem que a partir dessa relação de inferioridade com o outro sente-se constantemente vigiada que em sua infância percebe nos colegas e nos professores um olhar descarto e enquanto agudo torna-se alguém totalmente submisso nos leva a questionar o quanto a sociedade pode ser excludente a medida que permite e produz a desigualdade e ainda a ridência a personagem está sendo impelida a atender a uma sociedade que espera comportamentos específicos dela ainda que a mesma sociedade de regras exclua e a torne incapaz de atender-se a condição social de alvarengo incapacita de ter a aparência agradável que se espera dele tudo o que ele faz toda a sua subição e a sua condição miserável é o resultado da violência estrutural que ele sofreu ele internaliza esse sistema e passa a se autocontrolar a medida que vê olhos em todos os lugares onde se encontra até no teto da casa por exemplo aqui as referências e obrigada Obrigada Eliane um pouquinho mais e a gente volta para falar sobre o seu trabalho já quero perguntar uma coisinha para você parabéns a gente já volta agora você apresentou junto com a Marta não foi? Sim, ela está minha orientadora Ah, está ótimo e a Marta quer fazer algum comentário? Marta você gostaria de falar alguma coisa? Está tudo aqui Não, é só acrescentar boa tarde a todas e todos dizer da imensa satisfação que está aqui pedir ao mesmo tempo desculpas por não poder estar acompanhando na íntegra todas as comunicações ontem eu cheguei a assistir um trechinho mas hoje está difícil porque nosso GT da Lampol também está com um simpósio então a gente está se revezando entre os orientandos e a participação lá né então dizer assim que esse trabalho da Eliane é um trabalho de doutoramento que ela já está defendendo agora mais um mês eu acho ela já termina já está com o trabalho pronto e que ela analisa várias personagens da obra do Raimundo Carreiro que é muito interessante na obra dele porque algumas dessas personagens elas são migrantes então elas migram de um romance para o outro então você pode acompanhar a personagem em várias perspectivas dentro da obra carreiriana não só em Somos Sombras mas também Noite Secreta e vai aí por aí afora em todos os romances dele né embora o foco da tese não seja especificamente esse mas a análise que ela faz são de cinco ou seis personagens né Eliane um trabalho já que está praticamente pronto em fase de defesa era só isso que eu teria a acrescentar mas eu acho que ela já disse tudo tá bom obrigada obrigado Marta obrigado Eliane parabéns na sequência então agora a gente tem Fábio olá Fábio Fábio já estava com a gente hoje de manhã olá Flávio Fábio então a palavra é com você Fábio boa apresentação obrigado eu vou só apresentar aqui para vocês uns slides que eu preparei aí como eu não vou ter acesso ao chat eu peço que caso eu chegar perto do limite de tempo alguém me interrompa mesmo quando eu tiver faltando dois minutos eu ligo o microfone para falar tá bom tá certo obrigado Jessica e aí me interrompendo Pronto, vocês estão tendo a capa dos sites? Ok, Fábio, certinho. Obrigado, então, vou começar. Boa tarde a todos e todas, meu nome é Sápio Romero, eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, onde eu desenvolvo pesquisa sobre o riso e a comicidade na literatura angolana, sobre a orientação da professora Vanessa Riambau. No entanto, o recorte que eu fiz para a comunicação de hoje é um pouco diferente. Na leitura que eu pretendo fazer dos pontos escolhidos como objeto de estudo deste trabalho, eu não vou me ocupar com a questão cômica, mas com a temática da violência sistêmica inerente aos arranjos da sociedade capitalista e neoliberal típica do século XXI, de modo geral e, de modo mais específico, da violência sistêmica própria aos contextos bélicos. Então, o título da comunicação é Onde Estão os Filhos da Pátria, O Pesadelo da Utopia, em dois pontos, de João. João Melo é um escritor angolano, nascido em 1955 e que começou sua carreira literária na década de 80, ou seja, já no contexto da pós-independência angolana, que se libertou do julgo português em novembro de 75. Ele começou, sobretudo, como poeta, escrevendo versos que privilegiavam as questões do amor e do erotismo, mas, a partir da década de 90, também começou a escrever prosa, mais especificamente contos. Ou, recentemente, ele também já chegou a publicar romances. Diferente da sua obra poética, que é mais subjetivista, sua obra pontística é marcadamente social e engajadamente política, politicamente engajada. Com um tom bastante irônico, que às vezes chega a ser satírico, João Melo retrata nos seus contos alguns dos males e vícios que ele considera que corroem a sociedade angolana do pós-independência. É justamente nesse contexto que aparece o seu Filhos da Pátria, uma coletânea de contos publicada pela primeira vez em 2001. A coletânea, eu botei aqui para vocês a capa da edição brasileira, publicada pela Record, em 2008. Ela é informada por dez contos, todos situados no contexto da guerra civil angolana, que começou imediatamente após a independência, em 1975, e se estendeu até 2002, com algumas janelas de paz. Bom, dos dez contos dessa coletânea em que eu te dava, eu selecionei dois para fazer uma leitura comparativa. Filme da Sossém e O Feto. A escolha desses contos se deu, dentre outros motivos, porque conseguem dar conta do que Slavoj Gizek chamou de dar um passo para trás. Isso no âmbito de seus estudos sobre a violência. É muito parecido com o que a colega Eliane acabou de apresentar, com relação às violências direta e indireta. Só que o Gizek pensa os termos violência subjetiva e violência objetiva. Segundo o Gizek, quando analisamos o fenômeno da violência, é importante distinguirmos entre o que habitualmente se entende por violência. Aquela praticada por um agente social claramente definido e que é percebida como se fosse uma alteração repentina e um estado que foi pacífico e tranquilo. A essa violência, o Gizek dá o nome de subjetiva. Por outro lado, segundo o filósofo esloveno, seria necessário dar um passo atrás e notar que o estado de coisas tido como normal não é isento de significação ideológica, não é, por assim dizer, natural e muito menos desprovido de violência. Trata-se, na verdade, de um estado de coisas que foi construído no intuito de beneficiar uma parcela em detrimento de outras. Então, diante disso, faz-se necessário que essa violência que ele chama de violência objetiva seja exposta, identificada e criticada para que as explosões de violência subjetiva possam ser melhor compreendidas, não apenas como uma ação repentina ou fortuita, mas sim como uma reação, uma resposta a um sistema fundamentalmente violento para com certas populações vulneráveis ou vulnerabilizadas. Então, esse um passo atrás que o Gizek conclama que a gente faça, eu proponho que a literatura seria um dos caminhos possíveis ou uma das ferramentas úteis principalmente para dar esse passo para trás e tentar pensar em outras alternativas. A partir das considerações, então, chegamos ao primeiro dos contos que eu trabalhei, Tio Midasasen, que retrata a trajetória de uma criança, adolescente, a gente não tem exatamente a idade dela, que fugiu da guerra no interior de Angola e chegou até a capital, Luanda, onde, completamente desamparada, procura sobreviver de qualquer maneira. Um dos modos que essa criança, adolescente, encontrou para ganhar algum sustento foi assaltando homens abastados que abusam de crianças prostitutas, que também são figuras recorrentes na literatura angolana desse período, usualmente chamadas de catorzinhas, em referência à sua pouca idade. Então, eu vou ler aqui para vocês um trecho do conto em que o protagonista e narrador, essa criança e adolescente, relata para um interlocutor não nomeado o seu mal desoperante, por assim dizer. De noite, fico mesmo aqui a controlar os carros e chegam para fazer sacanagens. Eles nem reparam quando eu me aproxego silenciosamente deles. Digo, tio, me dá essa cem. Alguns saltam, como cabritos do mato, à procura da camisa ou das calças. As galinhas, as crianças prostituídas, se encolhem todas, tapam os olhos com as mãos, de repente ficam mais caladas do que se fossem montas. Mas eu finjo que não estou a ver nada. Repito, tio, me dá só cem. Estendo gentilmente a mão. Às vezes espero uma eternidade, mas a maior parte dá logo para me despachar. Os mais renitentes, eu tiro a quilonza, a arma de fogo, e pergunto, está surdo ou o quê? Está lá, cem, senão que for já aqui. Então, aqui o protagonista e o narrador expõem para nós o seu modus operandi, né? Ele se aproxima, então, desses homens, que normalmente são homens ricos, né? Que chegam em carros importados, caros, e ele faz essa abordagem, né? Especificamente mirando essas pessoas que se aproveitam de crianças prostituídas. Normalmente essas abordagens correm sem grandes percalços, mas o conto relata um incidente em particular, que foi diferente. Em uma dessas abordagens, o homem da vez que estava sendo assaltado reage contra o protagonista narrador, e este, num momento de desespero e angústia, acaba dando um tiro na cabeça. E aí essa cena, ela é narrada, assim, em vários parágrafos, com uma profusão, assim, de detalhes, uma imagem bem violenta, criada, né? Pelo narrador. Só que o que eu pretendo argumentar é que, em uma leitura um pouco apressada, poderia-se dizer que a violência denunciada pelo ponto se limita ao homicídio cometido pelo protagonista, né? E a descrição literária desse ato violento. Um ato violento óbvio, e que nos termos de Gizek, seria considerado subjetivo, já que apresenta um agente definido, o protagonista narrador, foi só a vítima fatal, o homem abastado. Além do comentário sobre a situação das crianças prostituídas, que também é um tema recorrente. Mas, pensando precisamente no imperativo de Gizekiano, de dar um passo para trás, podemos também pensar em outras possibilidades. Em certa altura do ponto, por exemplo, o protagonista narrador lembra de uma situação limite que ele vivenciou no interior, na época em que ele fugiu da guerra, para a cidade. Ele diz assim, Ouvir a voz da minha mãe, os gritos da minha mãe, o desespero todo da minha mãe quando os homens lhe violaram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois lhe espetaram a baioneta na cona, e lhe puseram gasolina, e lhe incendiaram com fogo. Eu e o meu irmão mais velho estávamos escondidos no capim atrás da casa. Vimos tudo. Queríamos socorrer a nossa mãe, mas fugimos. Fugimos até que encontramos a tropa. Desde então, costumo escutar a voz da minha mãe dentro da minha cabeça. Surge só assim, de repente, nos piores momentos, quando tenho mais vontade de morrer. Então, com base nessas memórias traumáticas que o protagonista narrador, ele levanta, fica evidente que, ademais de todo o contexto de penúria, de fome, de desespero, o disparo que o protagonista narrador deu contra esse homem assaltado, também traz à tona uma dimensão psicológica, afetiva e histórico-social. Porque todo o contexto da guerra civil é trazido à tona, colocado em destaque. E, além disso, poderíamos pensar também que, de certa forma, o protagonista narrador, nesse momento de clímax, reviveu o momento em que não conseguiu socorrer sua mãe de uma violência sexual e de um assassinato brutal. E, numa tentativa de reformular esse trauma não processado, ao tirar a vida do homem assaltado, ele, pelo menos, conseguiu salvar a menina prostituída. Porque o modo exoperante dele não era, assim, fortuito. Era uma coisa muito específica. Ele somente assaltava esses homens, que se aproveitavam dessas crianças prostituídas. Todo esse enquadramento, para usar um termo caro a Judith Butler, me remete, por sua vez, à reflexão da filósofa americana sobre a precarização da vida, de modo geral, e sobre as vidas que não são passíveis de luto, mais especificamente. De acordo com Butler, o racismo e outras ideologias opressoras funcionam no sentido de criar populações que são lamentáveis, eminentemente lamentáveis, passíveis de luto, porque vistas como valiosas, e outras que nem tanto. Pensando, por exemplo, na comoção diferenciada que a colonização do Estado do Israel sobre o território palestino e sua população não gera, em contrapartida a algum episódio violento em Paris ou nos Estados Unidos, que quase imediatamente ganha o protagonismo na mídia internacional. Esse tipo de assimetria do luto nos faz pensar quais são as vidas que merecem nossa piedade, quais são aquelas que não parecem gerar nenhum tipo de incômodo a nível local e global. Esse raciocínio para o texto de João Mello, chegamos, então, ao segundo ponto que me interessa hoje, o feto. O feto retrata a situação de uma dessas catorzinhas que apareceram de modo secundário no conto anterior. Agora, o ponto de vista narratológico é todo de uma delas. A ação do conto se desenrola no momento em que algumas pessoas do bairro onde essa protagonista narradora criança prostituída mora descobrem nenhum feto no lixeiro. A comoção dos transeuntes é geral e em pouco tempo outros grupos vão aparecendo e compartilhando seu horror diante do que eles entendem ser um crime hediondo. Também chegam a cena repórteres ligados à rádio e à televisão, padres e outras figuras da igreja e alguns representantes de ONGs. Diante desse público que a questiona sem nenhum pudor e a assessora pela sua atitude, a protagonista narradora desabafa e ao mesmo tempo em que descreve as circunstâncias que a levaram até essa situação, também lança uma crítica voraz à sociedade que a empurrou nessa direção e que no momento de maior dificuldade, longe de a socorrer, a acusa. Ela diz assim, no ponto que segue uma estrutura muito similar ao primeiro ponto, a gente só tem acesso ao desabafo contínuo e interrupto dessa protagonista narradora, mas pelo que ela fala a gente entende que existem esses outros interlocutores presentes no mesmo contexto. Ela diz assim, é verdade mesmo, esse feto que está aí no chão esvaindo-se totalmente no meio do lixo era meu mesmo sim, senhor. Para que vou mentir então? Não preciso. Eu não queria esse canuco, seria mais um só para me atrasar a minha vida. Além disso, quem é mesmo o pai dele? Não sei. Eu sou puta. Fodo com todo mundo, brancos, pretos, mulatos, filipinos também. A minha mãe mesmo é que me mandou na rua, mas não vale a pena lhe condenarem só à toa. Aqui mesmo no nosso contexto, quem é que pode atirar pedradas nas costas dos outros? Então, diante dessa primeira violência que é descrita no conto da criança prostituída que faz o seu aborto e se desfaz do feto no lixeiro e também da comoção que isso gera por parte do feto para com todas essas representantes de uma sociedade mais ampla, uma sociedade angolana mais ampla, que poderia ser também equacionada com aquela primeira violência do protagonista narrador que estava assaltando e que deu um tiro no homem assaltado, além disso, a gente é convocado a pensar em uma outra dimensão dessa violência mais subjetiva, mais óbvia e a guerra civil de novo entra aí como um motor, por assim dizer, dessas tragédias. Então, a protagonista diz assim, o meu pai não trabalha, de manhã fica só olhar lá muito longe, o coração dele ninguém que sabe onde está, de tarde vai na praça chupar caporrotra, no caso ingerir bebidas alcoólicas, de noite todos os dias porrada na minha mãe, os meus dois irmãos desapareceram na guerra, na escola não me aceitaram, porque onde estava certificado, porque como é que vamos provar que você estava mesmo na quarta, na quarta série, porque é melhor ir no ministério, por quê, por quê, por quê? Eu disse, puta que pariu, esses porquês, o que é que eu vou fazer? É melhor mesmo voltar na nossa casa no mato, no interior, mas como se a nossa casa no mato não tem mais, desapareceu, como os meus irmãos? então, mais uma vez, o ambiente da guerra civil, ele é mencionado, ele é trazido à tona para explicar uma série de tragédias tipicamente angolanas, e que dizem muito respeito à sociabilidade e à vida social angolana desse momento histórico do pós-independência. Pelo relato da protagonista narradora, a gente vê que diferentes camadas, diferentes instituições dessa sociedade falharam com ela e com a família dela, e, de certa forma, a empurraram até essa situação limite que ela está vivendo no momento do conto, só que toda essa circunstância violenta não é reconhecida por aqueles que a censuram. A única violência que é reconhecida, identificada como tal e censurada é a da violência que ela cometeu contra o feto. Então, existe aí um paralelo entre qual é a vida que importa, de certa forma. Bom, continuando a reflexão, a situação de completo desamparo e da consequente violência sistêmica a que essas duas personagens, crianças e adolescentes, são submetidas, nos levam a pensar, junto de Aquile e Bemp, qual é a parcela de responsabilidade que recai sobre o Estado, por um lado, e sobre a sociedade civil, por outro, nisso tudo. Que política é essa que promove a morte de tantos desconsiderados como perdíveis para sustentar o conforto de poucos escolhidos? A necropolítica, nos termos em que o filósofo africano propõe, faz assim uma aparição premente nas narrativas de João Mello, quem, por seu turno, nos incita a pensar sobre as diferentes camadas e os diversos fatores que entram em jogo na equação sempre complicada e sempre em plural das violências. Dois minutos para concluir, viu, Sábio? Certo, obrigado, Jé. Aqui, já no meu último slide, então, eu selecionei outros dois trechos dos dois contos que mostram a dinâmica dessa necropolítica que se instalou na sociedade angolana do pós-independência, que coloca a morte de tantos para a vida de poucos e o descaso também tanto do Estado quanto da sociedade civil diante dessa situação de disparidade social. No primeiro conto Tio Me Dá Só 100 tem um momento que o narrador pitalanista comenta Chegam de motoretas Dizem Nós somos da juventude verde Eu acho esquisito pois no meio deles eu só vejo pretos mulatos Tem até uns branquinhos Dizem Temos aqui umas mudas de árvores para vocês plantarem Nós lhe olhamos então de uma maneira que eles não entendem São burros Muchachamos entre nós Árvores, árvores Queremos mais é pancar Pancar quer dizer comer Estamos embora com fome Com bué de fome Muita fome A nossa fome é tão grande que somos capazes de matar estes moços verdes Todos eles bem nutridos bonitinhos bem cheirosos O melhor mesmo é voltar a vasculhar nossos contentores Então essa questão das causas que talvez não sejam tão urgentes e também da desconexão que existe entre certa parcela da sociedade preocupada em conscientizar essas crianças em situação de rua de plantarem mudas de árvores enquanto elas estão preocupadas em comer em não passar fome E o segundo trecho referente ao segundo ponto o feto é o último parágrafo do ponto em que a protagonista narradora já sendo cercada pela polícia que chega até a cena para prendê-la por causa do aborto que ela cometeu ela diz assim Tanta gente aqui mãe O bairro todo está aqui O que é que estão a dizer esses zongolos? Por que a rádio e a televisão estão a conversar com eles? O que é que fazem aqui estes padres e estes brancos das ONGs? A polícia veio me prender mãe A polícia veio me prender Eu não quero ser cangada Não deixes mãe Eu só quero paz Quero sentar-me no teu colo e adormecer como antigamente quando estávamos no mato antes da guerra chegar Quero sossego e tranquilidade Quero regressar de novo para o interior da tua placenta mãe Então mais uma vez essa discussão diante de todas as violências que essa criança prostituída sofreu ela ainda vai ser considerada como a que na verdade cometeu um ato violento e que por isso mesmo deveria ser penalizada E aqui só finalizando as principais referências No trabalho completo eu vou incluir uma fortuna crítica da obra do João Melo aqui eu tentei fazer um recorte mais direto nisso Muito obrigado 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 Gustavo Na sequência compartilhar compartilhar minha tela Nessa satinha Você já abriu seu arquivo? Sim Sim Abriu Na satinha aí você escolhe eu acho que tela inteira e vai lá no rodapé do computador e clica no seu arquivo vocês estão conseguindo ver? Ok 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 Eu acho que se você dá um F5 Paulo melhora para a gente conseguir acompanhar Obrigado Deixa eu ver aqui se vai Está aparecendo tela cheia? Está ótimo Está ótimo Paulo Está com você Está bom Obrigado Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos e pelo convite para essas apresentações maravilhosas Eu vou apresentar a vocês um pouquinho um pequeno recorte da minha dissertação e para vocês acompanharem um pouquinho das citações que eu coloquei nos slides Bem Eu vou ler Eduardo Luiz nome adotado após a substituição de Edi Beleghele é um jovem escritor e hundo de Alancourt localidade da Picardia região do norte da França Vocês conseguem ver a imagem dele, gente? Sim Dá para ver Obrigada Marcisa é uma família extremamente pobre com cerca de mil habitantes de classe operária em 1992 situada num pequeno vilarejo rural onde as práticas aberrantes do preconceito e da violência eram reproduzidas geração após geração foi o primeiro de sua família a frequentar a universidade Na verdade com seu bom desempenho no teatro Luiz teve a oportunidade de estudar o seu ensino médio longe de casa Esse deslocamento que o fez sair de Alancourt foi um fato de extrema importância para sua jornada enquanto jovem em transfugo geográfico e social A partir dessa mudança Luiz ele pôde reinventar a sua vida apostando nos estudos acadêmicos no engajamento político e, sobretudo nas escritas do seu passado sombrio vivido aproximadamente até os 15 anos na Vila Operária no norte da França formado pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais e adquirindo o entendimento das estruturas sociais dos sistemas de reprodução da violência e da pobreza na sociedade lançou seu primeiro livro de memória pessoal En Fini avec Edi Beleghele em português O Fim de Ed em 2014 Assim, tornou-se um escritor muito célebre na França por suas narrativas pessoais e invadas de análises sociológicas e teor político sendo atualmente um autor traduzido em mais de 20 idiomas Em entrevista ao Estado de São Paulo falando ainda sobre o seu primeiro projeto literário e as suas modificações Louis afirma que era uma criança gay e que odiava seus pais por terem vergonha dele Contudo descobre que a partir da escrita que toda essa violência vinha de uma história coletiva e de uma realidade maior da forma como a sociedade excluía as pessoas e cria violência Em seguida quando questionado a respeito da raiz da violência a que foi submetido e seria capaz de perdoar responde Quanto mais eu perdoo as pessoas da minha infância mais eu culpo o sistema e com mais raiva eu fico desse sistema que criou essa situação de pobreza e dominação É interessante notar a relação que o escritor estabelece entre a literatura as ciências sociais e a política Antes de adentrar os objetos de estudo deste trabalho o fim de Ed e a história da violência destacamos destacamos que é de muita relevância para o leitor deste trabalho tem em consideração o pensamento de Eduard Louis a respeito de sua compreensão sobre a empatia Em Dialogue sur l'arte e la politica Diálogo sobre a arte e a política temos dois sérios artistas de idades e países diferentes Ken Loutz e Eduard Louis em interação No livro os dois discutem o papel da obra de arte Para Louis esse termo empatia não levaria muitas reflexões sendo não muito pensado por ele e até mesmo um pouco abstrato Na verdade o seu interesse estaria mais voltado ao confronto e a forma como os leitores e as leituras recepcionam a realidade que lhe é mostrada como a questão da pobreza da violência social e do racismo Para além disso Louis levanta a questão de como despertar nessas pessoas a vontade de mudar essas situações e acrescenta que o tempo em que a literatura ou o cinema representava uma realidade que ninguém conhecia estaria praticamente findada Dessa forma destaca que Zola escrevia para mostrar a vida dos trabalhadores na fábrica ou nas minas bem como Sartre escrevia para dar visibilidade às prostitutas ou aos homossexuais além de questões literárias e políticas Entretanto considerando o advento das tecnologias quase tudo seria visível Assim para ele a questão portanto não é mais mostrar mas sim confrontar Voltando ao estado de São Paulo a temática da confrontação se faz presente novamente Ao ser questionado sobre o seu sonho Louis responde Meu sonho é que as pessoas usem o meu livro como uma arma contra a homofobia a dominação social e a pobreza e que o usem como uma ferramenta para se reinventarem Isso posto entendemos que todas essas diretrizes refletem o caminho pelo qual a vida e as escritas de Eduardo Louis se entrelaçam e se ressignificam Com viéses notadamente social e político as suas narrativas pessoais denunciativas jogam luz sobre a perspectiva de quem viveu e vive à margem da sociedade francesa Por isso a investigação a respeito de seus projetos autobiográficos ganha corpo reforçando a importância de trazer as suas obras para o campo dos estudos acadêmicos a fim de promover discussões e debates acerca do seu fazer literário que o tem tornado o escritor bastante profícuo e de alta relevância na literatura francesa nos dias atuais Em sua primeira obra Anfini Avec Edi Belegueri de 2014 trazida e traduzida mais tarde em 2018 no Brasil como O Fim de Ed Louis escreve de maneira crua dura e por vezes chocante sem receio o autor narrador personagem exponhando desde seus medos traumas violações passadas em sua vida sofridas em sua pele denunciando a violência vigente da homofobia na sociedade e sobretudo em seu ambiente familiar logo em seu primeiro parágrafo nos confessa de minha infância não guardo nenhuma lembrança feliz com isso não quero dizer que nunca tenha durante aqueles anos experimentado um sentimento de felicidade ou alegria mas o sofrimento é simplesmente totalitário ele faz com que tudo que não se enquadra no seu sistema desapareça é nesse contexto de exposição da vida particular que a sua obra não só consegue atrair a atenção da mídia como também populariza o nome do escritor pela forma como seus leitores recepcionam a sua escrita visceral política impactante desse modo com apenas 21 anos tem a sua obra de estreia tornada best-seller contando com mais de 300 mil exemplares vendidos apenas na França além de ter sido traduzida para inúmeras línguas inclusive para o português foi também adaptada para o teatro a partir então dessa contextualização e do trastejado teórico inicial podemos insetar o processo de reconstrução da trajetória de Eduardo Lui duramente pactada pela dor e pelo preconceito reinante numa sociedade francesa obscurantista desse modo revisitando o porão de suas memórias o fim de édio o autor narrador o personagem entrega o seu leitor a nudez de uma vida segregada pelo sofrimento e pela homofobia no vilarejo não bastava ser um durão era preciso também saber de seus fazer seus no vilarejo não bastava ser um durão era preciso também saber fazer de seus filhos durões um pai reforçava sua identidade masculina por meio de seus filhos aos quais ele devia transmitir seus valores viris e meu pai o faria ele faria de mim um durão era o seu orgulho masculino que estava em jogo usando de suas memórias Louis reconstrói o ambiente de sua família e de sua infância no qual ainda se perpetuavam valores machistas conservadores e opressores indubitavelmente essa reunião de preceitos políticos e socioculturais atravessava a sua trajetória enquanto jovem gays pois a naturalidade de seu comportamento entrava desde cedo em conflito com os padrões estabelecidos no pequeno vilarejo do norte da França eu logo destruí as esperanças e os sonhos de meu pai o problema foi diagnosticado já nos meus primeiros meses de vida parece que eu nasci assim ninguém jamais entendeu a origem a gênese de onde eu vinha de onde vinha essa força desconhecida que se apossou de mim desde o meu nascimento fazendo-me prisioneiro de meu próprio corpo assim que comecei a me expressar a entrar na linguagem minha voz espontaneamente adquirei entonação feminina ela era mais aguda do que a dos outros garotos a cada vez que eu falava minhas mãos se agitavam freneticamente em todos os sentidos se retorciam revolviam lá ainda muito jovem sem entender o processo de sua formação identitária a repressão entrada nas estruturas sociais e culturais vigentes naquela pequena região era implacável com o Edi Beleghele não havia espaço para as diferenças nem para o diferente por conseguinte aqueles que se opunham às tradições não respeitando mesmo que de forma inconsciente os preceitos morais sociais, políticos e comportamentais estavam esfadados à perseguição nesse cenário devido às negligências seculares para com as vulnerabilidades históricas sociais e políticas da população LGBTQIA+, no mundo ocidental evidencia-se na narrativa de Edouard Louis o enraizamento das bases da homofobia que acometia a sociedade francesa à vista disso o comportamento de Ed e seus preceitos se defrontavam com o modelo heteronormativo hegemônico contrapondo-se às representações binárias tradicionais das sexualidades humanas portanto ser gay é um ato de guerra de transgressão de revolução e de luta constante pela sobrevivência conforme atesta o seu segundo livro também de cunho autobiográfico intitulado Histoire de la violence publicado em 2016 na França e em 2020 no Brasil em tradução literal História da Violência o próprio título é explicativo há nesse sentido uma ideia de arqueologia do mundo social nesse caminho mais maduro Louis faz de seu leitor testemunho de violações sofridas em uma noite de Natal desta vez além de seguir a mesma linha de sua obra de estreia o autor narrador personagem nos entrega o triste relato de ter sido estuprado e quase morto em sua casa por um rapaz que havia conhecido e por quem se encantara no dia 24 de dezembro de 2012 suprimindo o nome estratégia anunciada desde o título de sua primeira obra Anfinia Vecchie de Belegale forma de sepultamento simbólico de tudo o que afligir o seu passado em Histoire de la violence Eduardo I denuncia ao mundo uma França até então desconhecida na verdade ligadas quase que umbilicalmente as duas autobiografias constituem um retrato em preto e branco de uma sociedade que dissimulada sob históricas e atávicas molduras democráticas revelam o seu ressentimento e o seu lado mais sombrio para com as minorias expressando uma não aceitação da alteridade e da lógica da diferença diferente de O Fim de Ed em História da Violência Eduardo I nos apresenta uma narrativa muito mais complexa e fragmentada na qual feridas que pareciam ter sido cicatrizadas em sua autobiografia anterior ressurgem fantasmagorizando o presente em História da Violência nos conta que na noite do dia 24 de dezembro de 2012 vésperas de Natal após voltar de uma saída com os amigos Eduardo I deparou-se com um jovem cabelo que o seguia buscando despertar a qualquer custo a sua atenção numa circunstância tão atípica o autor narrador personagem e mesmo leitor busca a compreensão daquela situação que se iniciara de forma tão esporádica e culminara em um desfecho trágico o que levar a Louis a deixá-lo insistir seu sorriso sua simpatia a sua solidão em meio ao belo cenário natalino que pudesse talvez ser compensada por um flerte mas o fato foi que após várias investidas Eduardo se rendia e aceitava o diálogo com um jovem reda pelas ruas frias de Paris em seu artigo A Epidemia da Solidão Gay Michael Rubens destaca que existia uma certa diferença entre os rumos que os seus amigos heterossexuais tomavam em suas vidas em relação aos seus amigos gays segundo Rubens parte de seus amigos sumiu por conta de relacionamentos família filhos e da vida mais calma enquanto a outra parte gay sofria com fatores como isolamento insegurança ansiedade e problemas com drogas e sexo é interessante atentar para a observação de Rubens a respeito da solidão gay pois os prejuízos causados pela hegemonia do sistema social do patriarcado perpassam toda a trajetória do autor narrador do personagem a tradução disso é uma vida propensa à segregação à depressão à ansiedade na qual persistem danos mentais emocionais e até mesmo em certos casos físicos algum deles ficou evidente na fala da irmã de Eduard narrada por ele então ela diz que sim na verdade ela sabe ela sabe porque eu não desconfiei de nada é porque eu me apego muito rápido a qualquer um e desde a infância sou assim que não mudei mas ela diz que ela não fala disso para mim que ela não expressa essa ideia porque ela sabe que eu responderia esse comportamento que eu responderia que esse comportamento tinha uma explicação e que isso explicava ainda pela minha solidão pela minha exclusão no seio da nossa família e ela diz que não quer me escutar dizer isso que não é verdade é difícil estabelecer qual tipo de exclusão é mais impactante na vida de um jovem gay se é promovida no ambiente familiar ou no convívio social mas o que não se pode negar é que todos esses fenômenos se interccionam em degraus que compõem uma ingrimiscada de práticas institucionais históricas culturais interpessoais promotoras de disparidades ao segmentarem determinados grupos dentro da sociedade beneficiando uns em detrimento de outros neste caso vemos claramente através de seu relato as consequências emocionais marcadas na vida de Louis havíamos chegado a um cruzamento cercado de postes de luz e eu andava mais devagar porque esperava que isso me permitisse conversar mais tempo com ele antes de me deitar eu não sabia quase nada dele e já queria suplificar que não me abandonasse pensando é porque as ruas estão vazias que ele se interessou por você pensando é porque não tem mais ninguém é porque você está sozinho na rua uma hora dessas de algum modo Eduard pode ter projetado em reda a expectativa do acolhimento de que era desprovido é sabido que a solidão e a baixa autoestima são fontes produtores de sequelas psicossomáticas das vivências segregadas experienciadas pelos jovens LGBTQIA+, e pelas minorias e mais ainda Eduard encontrara ou desejava fortemente encontrar também em reda algum tipo de refúgio e identificação afinal eram dois jovens em situação de marginalização social que estavam conversando em Paris e o interesse de reda em saber sobre a vida de Louis saciava naquele momento a enorme carência do protagonista mitigando as dores atividades do seu sentimento de inferioridade e entre conversas e desconversas ele tomou coragem e soltou essa frase assim do nada vamos trepar o convite a queimar roupa denudar Eduard lançando na ambiguidade de não saber se devia aceitá-lo ou não entretanto a enorme dimensão da carência acentuada pelo charme do rapaz pela sede de seu desejo e pela necessidade de desenvolver uma reciprocidade afetiva são elementos que se acumulam e explicam a opção do autor narrador personagem de fato Louis se deixa seduzir pelo momento de euforia e de prazer e aceita que o recém-conhecido o acompanhe até o seu apartamento lá os dois jovens fazem sexo e se encantam um pelo outro em poucas horas tudo era perfeito pelo menos para Eduard até que após o banho Louis sente falta de seu telefone e questiona se Redo tinha visto na verdade vários objetos tinham desaparecido fato que Eduard só constatará a posteriori em negação o jovem cabelo insiste em dizer que não havia visto o portátil mas foi no momento em que Louis o abraçou que sentiu que o seu mundo desmoronou eu vi saindo do casaco cinza e brilhante o canto metálico de meu iPad eu não havia notado seu desaparecimento virei a cabeça para a mesa onde deveria estar não estava mais aquele foi o início de seu calvário numa noite nebulosa composta por dúvidas medos questionamentos e acusações Reda perdia a cabeça começavam então os gritos a violência Eduard enforcado pelo seu amante por meio de um cachecol de lã contudo não havia uma escalada de violência eram na verdade momentos de erupção e de uma medonha calmaria Reda se acalmava e Eduard insistia e pediu seu portátil de volta a noite fora marcada por picos de euforia confusão raiva e descontrole emocional do jovem rapaz que ele conhecera a poucas horas foi quando enfurecido Reda saca o revolve nessa altura já era natal e o símbolo de comemoração do nascimento de Cristo se tornava cada vez mais o símbolo da morte de Eduard ele apontar o seu revolve a pergunta que eu me fazia já não era será que ele vai me matar porque naquele momento já não me restava nenhuma dúvida era irreversível ele ia me matar e eu ia morrer naquela noite no meu quarto a luta pela vida começara sem mais excitações o auge da noite se dá no momento em que Reda em furo e insiste em amarrar os braços de Eduard mas como não obtia sucesso toma a pistola em suas mãos novamente e o viola sem preservativo em sua própria cama a mesma cama que há poucas horas era o templo que abrigava seus copos que se tocavam entorpecido amedrontado e acorrentado pelo terror de seu amante Louis via sua dignidade se esvair nos movimentos bruscos que o cortavam por dentro contudo cada momento era calculado por Eduard de alguma forma ele mantinha perante Reda a sensação de estar sendo completamente dominado é então um ápice da brutalidade dada pelo orgasmo do cabila que Louis o golpeia com acotovelamento nas costelas ele não esperava ele se sentiu surpreso derrotado e caiu de lado basculando na borda da cama como um inseto que se vê virado de costas impotente que agita localmente as patinhas perdendo o equilíbrio de forma brusca a calça na altura das canelas o olhar de presa confusa perseguida o sexo ainda dura e reto ainda reto como um porrete coberto de sangue o sexo enrique e de repente resívio reduzido a nada além de um pedaço de carne rosada como que plantado de forma desengonçada no meio de seu corpo Dois minutos para concluir Obrigada Eduardo nos relata que rapidamente corre da cama para a porta com sangue escorrendo em linhas sinuosas e vermelhas entre suas pernas e espera seu agressor ainda em choque com tudo que ocorrera e diz agora ou você vai ou eu grito com um pouco de excitação e tenso reda a parte Louis entra e fecha a porta mas reda a volta colou seu rosto contra a porta e ouvi fazer isso e me disse tem certeza que quer que eu vá embora sinto muito desculpe respondi vai tinha acabado materializam-se portanto nestas obras o poder plenipotenciário da violência que subjugando mente e corpo cristaliza na personalidade dos oprimidos vemos isso claramente na transfuga do nosso personagem um pequeno clarejo para as cidades mais desejadas do mundo Paris que o autor nos apresenta durante o seu processo de deslocamento geográfico social e também de luto em favor da liberdade sexual observamos que de certa forma a literatura autobiográfica de Edouard Louis contrapõe-se a todas as representações tradicionais de sexualidade demonstrando que existe uma concepção de identidade sexual em flagrante ruptura com os esquemas binários os quais grosso modo dominar as narrativas universais da literatura francesa e no mundo trata-se de escritas vivas e pulsantes que tiram leitura da sua zona de conforto fazendo refletir sobre as complexas questões sociais que se impõem e se misturam com a vida do autor por fim Edouard Louis faz de sua literatura o seu principal móvel de luta sociopolítica na França e no mundo ao fazê-lo coloca em suas escritas situações reais que se chocam não somente com a tradição de sua família e de seu pequeno vilarejo rural mas com todo o aparato estrutural do Estado francês para com as minorias realizando-se portanto com base em relatos advindos da vida empírica do autor não negligenciamos a questão documental tampouco o exame do princípio de veracidade intencional explicitado tanto em um fim de Ed quanto em história da violência pois o autor narrador personagem demonstra sua clara intenção de garantir a fidelidade e a autenticidade de seu depoimento e não uma mera imitação da realidade é isso gente aqui são referências muito obrigado Obrigado Paulo por uma apresentação linda doei os dois livros que ela conheceu não conhecia agora então a gente dá início a segunda parte do 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 simpósio que são as discussões como então a gente abre para perguntas questionamentos comentários se os participantes quiserem a gente vai perguntar alguém gostaria de falar com os participantes ou os próprios participantes falarem entre si Anícia eu vi o nome do seu do seu do seu projeto de pesquisa do seu grupo isso do seu grupo aí eu fiquei pensando assim você não falou de onde você é mas pelo assento eu suspeito que você seja do sul do eu sou do Amazonas ah sou do Amazonas na verdade eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas mas não tenho culpa nascer no Rio Grande do Sul não seria por isso é porque eu ia perguntar assim para você e tem a ver com mulheres empilhadas como que esse livro está mexendo com o nosso imaginário ainda dentro então o que eu percebo parece que você é um sujeito imigrante então você sai de um extremo do país e vai para um outro extremo está certo e aí eu fico pensando que se você olha só o o o problema que nós tivemos que você inclusive círculo da garotinha de 11 anos que foi violentada e e que a juíza e a promotora fizeram toda aquela violência que você trata como sistêmica aconteceu no sul e aí a gente dá assim um 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 salto e vai para o e vai aí para a sua região onde você está alocada agora que foi o o a indígena de 14 anos que foi sequestrada estuprada e morta pelo pelos garimpeiros né então é Nícia o que que você tem a dizer sobre mulheres empilhadas como uma representação e você disse isso uma representação da realidade uma de uma a literatura representa de uma forma contundente a realidade e a impressão que eu tenho é que o seu objeto de de pesquisa nesse momento ele representa parece que toda a nossa nação porque você citou dois exemplos que acontecem em extremos opostos e extremos opostos do país né e uma outra coisa que eu fiquei pensando nessas mulheres empilhadas a impressão que a gente tem é que há também o empilhamento de violência né essas mulheres são empilhadas mas os corpos dessas dessas mulheres também há um empilhamento de violência você vê eu me lembro que você estava tratando já quase no final do seu trabalho de uma de uma vítima que o corpo foi dilacerado a perna foi arrancada então parece que não basta só a morte o estupro a violência não que isso seja pouco né da impressão esse basta não mas o corpo precisa ser destruído né você você quer comentar sim e isso assim falando pegando só pela perspectiva por esse recorte que eu dei que é a questão indígena né que foi me tocou muito em função de a proposta ou a possibilidade de propor o trabalho que se impõe aconteceu depois do caso da menina Yanomami né e aí lendo sobre sobre essas questões institucionais porque isso aí são falhas sistêmicas né a gente vê que não são apenas esses os casos são outros casos né por exemplo nessa em parte dessa desse território Yanomami os garimpeiros já adentraram grande parte desse território eles compram crianças né em troca de comida eles prostituem crianças os os homens indígenas também pelo que eu estava lendo são pelo processo todo de aculturação acabam se envolvendo em alcoolismo eu tive um colega do mestrado inclusive que trabalhou sobre a questão do alcoolismo no alto do medo que não é o caso né outro caminho mas é só um exemplo e esses homens eles não eles eles estão aculturados e fora do seu papel de protetor né e aí vão pensar uma questão cultural específica dessas aldeias e não há absolutamente nada em termos institucionais que seja feito para combater esse tipo de situação o delegado esse que eu menciono no texto não lembro o nome dele agora ele voltou à imprensa e disse que foi um mal entendido uma questão de tradução e que as pessoas que abandonaram a aldeia não foi por medo de represália não foi um ato ritual como se esse delegado né certamente representando o status quo vigente entendesse alguma coisa de ritualística indígena sabe se coloca se arvora como o conhecedor e aí como existe a questão da barreira linguística que inclusive é tratada no romance a barreira cultural e a barreira econômica e a barreira institucional então o processo de dizimação dos povos indígenas continua e aí a gente pensa que aqui no norte é mais forte óbvio em função de todos os interesses e do aumento do garimpo e da questão da extração de madeira mas o Rio Grande do Sul também tem uma comunidade indígena grande que também está passando e também passa pelos mesmos processos e problemas nesse sentido esse caso da menina mutilada foi lá no Rio Grande do Sul foi ano passado e aí o que acontece aí as pessoas que vão denunciar elas são mortas elas desaparecem aí nós temos o caso da Dóris do Dóris aqui no Pará nós temos o caso do Tom e do Bruno agora ainda em repercussão e aquela situação lá Chico Mendes anteriormente né Chico Mendes anteriormente Chico Mendes sem dúvida Chico Mendes e aí o descrédito todo que é dado a quem vai lutar por isso ou vai falar sobre isso né e esses corpos que eu mencionei são corpos indígenas uma coisa que a Patrícia Mello não faz ela não acrescenta os corpos negros os corpos femininos negros que são um outro aspecto ainda né que aí a gente tem que pensar na velha questão da interseccionalidade que compõe a violência né e é a questão da classe social da raça e aí nós temos mulheres indígenas e mulheres negras e etnias raça seja lá como você quer chamar e o fator econômico então tudo tudo interfere né aí a gente pensa tem eu tava vendo no WhatsApp agora há pouco tem um uma montagem que tá sendo divulgada né que nós temos um o médico o estuprador né o médico que estuprava mulheres anestesiadas sendo preso ele sentado e educadamente pessoas o chamando a prisão e o rapaz naquele posto na câmara de gás que tu mencionaste hoje é nisso então a impressão que eu tava que eu vi isso ontem né tava repassando o texto e também chegou no meu celular aqui a impressão que eu tive assim que aquele médico tava não que sejamos a favor de qualquer tipo de violência há um pacto dentro de nós e restrito contra qualquer violência mas o que a gente quer chamar a atenção é do modo como diferentes sujeitos são tratados pelo Estado quando aparentemente se comete um crime porque o médico cometeu um crime o outro rapaz ele só não estava de copacete né eu não sei até que ponto a gente pode dizer que aquele rapaz negro que foi assassinado pela Polícia Federal foi um se ele de fato cometeu um crime né porque aí também vai verificar quantos naquela por aquele mesmo trajeto antes não passaram sem capacete e até porque Nícia a pessoa que ocupa o maior cargo do Estado nação hoje desfilou em ruas asfaltadas sem capacete com todo mundo vindo e ninguém né e a polícia não fez uma intervenção então eu acho que fica muito claro Nícia quando você diz a gente não pode de maneira nenhuma pensar mais o feminismo ou as relações de gênero sem lançar mão da raça da classe né e hoje também a sexualidade que a gente está querendo pensar todos esses elementos em conjunto a gente fica pensando que quem sabe a segunda edição de Mulheres Empilhadas não apareçam esses outros corpos que ainda não não apareceram nesse nesse primeiro né mas o seu trabalho estava estava ótimo Nícia parece Júnior Pedro Júnior Pedro não sei Pedro Júnior acho que você quer falar né sua mão está levantada Oi boa tarde eu gostaria de perguntar a Anícia nossa é uma pesquisa muito impactante a gente assistindo aqui né não tem como não se emocionar eu gostaria de perguntar enquanto pesquisadora como é ter esse contato com esse corpo com esses acontecimentos escrever sobre isso é difícil é é impactante como é essa sensação eu é eu acredito que por tratar aquilo que eu falei né que a literatura nos desvela determinados aspectos que a gente muitas vezes finge que não está vendo né que a gente pode até fingir ou desviar os olhos de elementos da realidade a troca a página da internet não assiste ou não não lê só vê a manchete mas quando a gente vai para a literatura a coisa fica muito mais complicada e como é algo do nosso dia a dia e nosso dia a dia eu sou uma mulher ah eu sou uma mulher que trabalho que tenho trabalho que sou professor da universidade eu sou uma mulher branca então eu passo longe de determinadas situações pelas quais essas pessoas sobre as quais eu estou lendo faz mas ler sobre isso e saber que irmãs mulheres passam por isso é não 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 é realmente é uma coisa de tirar sono sabe de tirar sono de fazer de causar dor de cabeça e não à toa né tu que está no mestrado sabe que esses temas que nós que nós pesquisamos eles mexem diretamente com a gente de uma maneira ou de outra né eu vou colocar aqui no chat né porque como eu tenho eu tenho esse grupo de pesquisa e eu e há algum tempo eu venho conduzindo reuniões né eu tenho o projeto né que trata de violência também em relações de gênero e eu tenho vários alunos da graduação do mestrado participando então eu vou colocar aqui gente né permitam me fazer divulgação dos meus bebês as minhas os meus alunos de graduação que estão com pôsteres na Abralic e dentro dessa temática de violência violência de gênero né então eu vou colocar aqui né e aí depois quem tiver interesse dá uma olhadinha peguei separei já ontem eu fui dar uma olhada nos pôsteres então eu tenho alguns alunos do nosso grupo participando ano passado também eles participaram e esse texto da Patrícia Melo eu trabalhei também em sala de aula foi uma aula difícil de ser dada né é difícil de pesquisar e foi uma aula difícil de ser dada porque como eu disse no texto não foi à toa que eu comecei por isso ele dispara muitos gatilhos né chega um determinado momento em que a aula se torna uma espécie de de expurgo né em que as alunas as meninas acabam falando sobre violências que elas vivenciaram e que elas presenciaram né então são aulas bem foi uma aula bem difícil foi bem como se diz como é que eu posso dizer ela é reconfortante né porque aquela situação de que não é uma literatura asséptica que não é uma literatura de gabinete que é uma literatura que toca a vida dessas pessoas né mas talvez justamente por isso ela é uma é difícil né é uma coisa que tira o sono e saber de determinadas realidades é aquilo que eu falo a gente pode fingir quando está vendo como notícia troca de página na internet lê apenas a manchete sobe ou desce a página rola tira dos nossos olhos mas curiosamente a ficção pelo menos a mim ela impacta muito mais né como eu disse talvez por por ela vir revestida de beleza como falou o Flávio como ela como é uma coisa horrenda revestida por uma forma por um modo de dizer que é belo então um impacto é maior talvez isso não sei é Nícia é a estética do horror mesmo é a materialização do horror por intermédio do material estético né esse texto tem eu acho que tem muito pra dizer pra gente ainda ele tá recente né e aí eu acho que é isso mesmo Nícia quando a gente trabalha esses textos em aula os depoimentos eles vêm e vêm de uma forma tão avassaladora que a impressão que a gente tem é que não há uma aluna por exemplo eu trabalho também no curso de letras que é um curso pelo menos aqui na minha universidade de origem é um curso que tem bastante mulheres o público é um público é de mulheres e aí a impressão que eu tenho é que todas elas tem alguma coisa pra dizer ou de que foi violentada ou que participou ou que presenciou uma um histórico de violência Eliane Eliane tá por aí Eliane o Raimundo Corrêa eu fiquei tão feliz de saber que alguém ia falar alguma coisa sobre o Raimundo Corrêa aqui no em Campo Grande eu tenho uma disciplina que eu criei que é literatura perdão escrita criativa e eu trabalho com os textos do do Raimundo Corrêa mas eu não sei pelo menos aqui o Raimundo Corrêa entre nós é mais conhecido como um cara que trabalha com carreiro é isso desculpa Marta é isso mesmo o Raimundo Carreiro e você disse que o texto dele tá sendo reeditado que ótimo que os alunos viram lá na estante virtual esse último livro dele que não tem mais tá esgotado lá na estante virtual custa 150 reais e aí agora você me deu essa informação que a gente vai ter esse aí parece que vai ser adaptado vai ser aumentado o reviço alguma coisa assim né é o título o título agora é a luta vai rebar a preparação do escritor eu vi que já está na Amazon já está eu vou dar eu vou dar uma olhada eu anotei o nome é a luta vai rebar o título se você quiser se você quiser também colocar para a gente aqui o título do livro Eliane para a gente por favor mas e aí enquanto você vê eu estava quando você falava Eliane o Júnior falou de como que esses textos nos tocam como que a gente fica impactado como que a gente se emociona quando você estava falando da personagem da personagem gorda da personagem pobre da personagem que sofreu uma série de chacota eu acho que você usou esse termo da personagem que enfim Eliane eu fiquei pensando que eu era essa criança da escola eu não tinha eu não era uma criança eu não não passei fome nada disso mas era uma criança extremamente pobre e mais eu era uma criança LGBT sem saber que o era eu era uma criança gay e eu sofri assim toda sorte de violência na escola eu odiava a escola a escola era um lugar horroroso para mim e eu me lembro que quando eu aprendi a ler e o engraçado é que eu nunca saí da escola Eliane porque eu terminei a escola depois fui fazer letras e depois hoje eu formo professores e ainda vou lá na escola orientar os meninos porque eu eu oriento no estágio né e enfim e aí eu estava pensando como que a escola desde eu entrei na escola nos anos 80 1980 na metade dos anos 80 no boom do vírus da AIDS então e tenho estou pesquisando uma coisa também sobre essas questões sobre a estética da AIDS então a escola desde aquela época Eliane não estava preparada e a impressão que eu tenho é que a escola ainda não está preparada para receber alunos extremamente pobres alunos LGBTs alunos negros ou seja alunos com outras dissidências a escola ainda não aprendeu a tratar das nossas crianças porque porque a escola eu acho que você pode dizer isso porque você trabalha com a violência estrutural a escola é um produto de uma sociedade machista sexista homo bi transfóbica né e a escola é é parte da sociedade e você sabe o que eu estava lembrando agora não vou não vou poder te dar isso você já não vai poder usar na tese porque a Marta disse que você está defendo mas não defende ainda bem mas depois Eliane quando você tiver um tempinho se você não conhece para pensar esse texto eu estava lembrando naquele aquele aquele ensaio do Derrida que se chama o mal de escola não sei se você conhece o mal de escola que é um texto muito bonito do Derrida porque o Derrida fala que o primeiro assédio que ele sofreu na vida foi na escola quando ele estava aprendendo a lei ele foi chamado de judeu eu cheguei até esse texto porque o primeiro assédio que eu também é é é é recebi eu fui chamado de gay na escola sem saber o que era gay e o Derrida foi chamado de judeu e ele não sabia o que era judeu então mas ele sabia que era um xingamento mas ele não sabia o que significava aí ele falou que de lá é desse termo em diante o resto da vida dele na escola foi um uma convivência com um assédio com a injúria com a desqualificação etc 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 mas você quer falar um pouquinho mais Eliane sobre essa essa violência estrutural lá do do seria um seria uma sombria noite secreta porque eu acho que essa parte da escola é muito importante para a gente porque nós somos formadores de professores somos professores trabalhamos com texto literário na escola eu acho que isso aí é uma é uma é uma chave eu acho que diria que é uma chave quase que para a gente tentar pensar uma questão de resolução social na escola a partir do texto literário né é interessante pensar porque como eu não estava trabalhando especificamente com essa obra eu acho que hoje é a primeira vez e principalmente a partir das suas ideias que eu comecei a pensar especificamente na escola como esse espaço né de violência estrutural de como ela acaba ao invés de ajudar piora né ou como a obra diz né eu era normal era pessoa saudável eu adoeci a partir do momento que eu passei a viver na cidade a partir do momento que passei a viver em sociedade é e assim além dessa questão a obra também dá alguns indícios de que a personagem tem alguma deficiência mental né que ainda piora a situação dela na escola outra dissidência né e ele é filha de uma mãe analfabeta que não não sabe como ajudar então a mãe que vai tentar fazer as atividades tem outra cena da obra que mostra a mãe tentando fazer as atividades com ele e aí a mãe vai escrever quarto aí escreve quatro tentando explicar para o professor o que é que ele está fazendo o que é que ele está escrevendo né só que a mãe também não tem como ajudar né a essa essa violência também já vem dessa dessa mãe dessa família que é a única família que ele tem principalmente na infância né depois ele disse que ele já era abandonado mesmo quando ele tinha mãe né já já vivia abandonado porque como a gente vai vai sabendo é em todos os lugares onde ele passa não apenas na escola é porque assim o tempo é curto para a gente mostrar mas tem outras cenas que ele passa na rua e as pessoas só fazem olhar com esse olhar de riso que ele diz que começa no ar de riso e termina numa gargalhada como se fosse crescendo essa ideia de que ele não pertence àquele lugar né e a gente vê na escola a gente vê na outra escola que seria a escola de música né que você só pena que você só vai aprender tocar a corneta e é interessante também como carreiros assim às vezes umas palavras que às vezes a gente até usa no nosso dia a dia e que a gente não percebe que a violência né a maldade que tem por trás delas né como assim pena que você vai fazer isso pena que não sei o que é eu acho que basicamente isso assim porque também se eu vou falar é muita coisa mesmo é uma a gente passaria assim eu acho que pena que a gente não pode tomar uma cerveja depois né da Bralique para continuar mas a gente faz votos de que em breve possamos estar juntos outra vez presencialmente mas eu adorei eu anotei inclusive o nome da obra do porque a gente aqui conhecia o carreiro como o sujeito que ensina a gente escrever né e aí agora ele tem uma obra extensa é enorme essa obra o Alvarenga surge numa obra em 1989 que é a obra Cristiano Analizando e tem que lá nação e as personagens dessa obra se estendem até 2013 ele constrói uma família nessa obra de 1989 que ela vai se ampliando sendo ressignificada até 2013 acho que são seis ou sete obras que ele ressignificou só essa família isso fora as obras que ele escreveu anteriormente mas isso Eliane eu também tenho que colocar minha culpa aqui né porque a gente fica aqui recebendo as obras do eixo sul-sudeste né mas a gente está desmantelando isso porque a gente sabe que hoje um porco cultural inenso quer dizer eu acho que sempre foi mas agora que a gente está dizendo que isso é real né por exemplo o pra mim hoje o maior jornal o maior periódico o jornal o maior periódico que trata sobre literatura no país é o suplemento o suplemento Pernambuco né a gente fica só esperando virar o mês para ver o que vai sair no suplemento Pernambuco para a gente se inteirar do que está acontecendo no mundo literário é isso eu adorei conhecer o carreiro por outra perspectiva que não há a de que não há de dos sujeitos aqui que está na parte da estruturação da escrita né eu fico feliz de estar contribuindo com isso também e esse é apenas um dos aspectos né porque também tem a questão da mulher que ele que ele mostra também a violência contra a mulher a violência contra as pessoas idosas tem outras personagens então assim existe a obra dele é a violência da violência no campo então se ele mostra como a sociedade é estruturada tem modo como diz a Conceição Evaristo sobre o signo da violência né exatamente e é um aspecto assim que ele foi mostrado mas ele ainda não foi muito abordado assim sabe pela crítica né pela crítica tá certo obrigado Eliane Marta você gostaria de acrescentar fica vontade o microfone Marta eu acho que você tem que abrir o ah perdão desculpa então eu só pra avisar eu coloquei aqui no chat a tetralogia eu até tava procurando o meu aqui na estante você tem aí pra mostrar Eliane eu não achei eu acho que o meu não é PRN eu não trabalhei na mesa mas é esse é esse que você colocou pra gente ver é nesse link porque tem uma edição que é essa edição tem quatro romances dele que tá muito bem preparada inclusive é a que a gente usa e ela tá aí nessa tetralogia aí além dessa tetralogia tem esse outro né que Eliane colocou aí que é a luta verbal preparação do escritor que aí já é um texto em que o Raimundo Carreiro vai tratar dessa questão do ensinar mesmo a escrever ele vai dar essas dicas então ele também tem trabalha com oficinas de escrita e tudo isso né então e em relação a questão da violência uma das coisas assim que eu destaco como muito interessantes no trabalho da Eliane e aí também eu tô falando aqui um pouco como orientadora é porque ela ela pega cinco ou seis personagens e cada uma dessas personagens que ela analisa então tem a prostituta tem o cafetão né aí tem aquele que vem de uma sociedade de uma sociedade patriarcal e que ele tem uma uma questão muito singular de singularidade que enquanto patriarca ele se relacionava com as pretas com as negras né do engenho do local onde ele vivia e depois ele tem uma dificuldade muito grande e tô falando assim de um tipo de constituição de personagem do carreiro como é forte depois ele tem uma dificuldade muito grande em se relacionar com as mulheres brancas e aí ele precisa do suor dessas mulheres negras que ele espalha pelos corpos das brancas pra ele conseguir ter a ereção então mesmo essa personagem que é constituída patriarcalmente né naquele naquele sentido a gente observa que ele também por um outro lado é fruto de uma violência de uma violência simbólica dessa violência estrutural e de uma violência ética que a gente trabalha também com as ideias da Butler né da Judith Butler então assim com cada uma dessas personagens a gente começa a observar que ela vem de um protótipo de violência de um tipo de violência estrutural mas nas suas variadas vertentes que se instaura em cada uma dessas personagens separadamente e é essa análise que ela faz na tese dela então a defesa dela tá próxima mas depois vai ficar o trabalho no repositório institucional da UFRN né e para quem quiser consultar a nível de futuro né daqui acho que uns três meses mais ou menos a tese já estará no repositório institucional e fica aí o convite para vocês depois entrarem no nosso repositório e darem uma lida no trabalho dele tá bom é isso que eu queria falar muito obrigada Marta e também né Eliane e a sua pesquisa continua né depois depois da tese né carreiro é violência viu em suas mais variadas vertentes que bacana ter conhecido essa uma obra que ele publicou Estão Matando os Meninos ele pega vários textos em que ele mostra crianças assim sendo assassinadas com balas tem um texto que ele se baseia naquele menino lá de Recife que acho que saltou da janela do elevador a criança que caiu né o Gabriel a criança coloca estupro também incesto então assim são várias nuances da violência que a gente consegue encontrar e todas assim mesmo quando você dá violência física você observando bem você percebe que todas estão indo para o lado da estrutura da sociedade como a sociedade de certo modo me fugiu a palavra como se a sociedade autorizasse não seria autorizar a palavra mas como se fosse possível graças ao modo como a nossa sociedade está organizada como acho que eu não lembro quem foi que citou a questão das mulheres de alguns corpos serem permitidos serem ofendidos serem mortos exatamente porque se o Estado não protege o Mandembe o Mandembe é claro se o Estado não protege por conseguinte é o próprio Estado que provoca a política da morte ele dá a voz aos marginalizados os personagens marginalizados então são o foco da violência obrigado Fábio que eu também não conhecia a sua obra eu confesso quando vão chegando os resumos para a gente analisar e aí a gente já vai ficando com vontade de comprar e ler todos mas não dá tempo de ler todos assim e aí eu uma eu confesso para vocês que nesses anos todos até lembrei daquele poema do Valdo Mota nesses anos todos de literatura o único que eu consegui foi que pessoas de bem ficassem de mal comigo mas nesses anos todos de Abralique assim a gente sai é tão mais inteligente tão mais bonito tão mais tão melhor Fábio eu já anotei também o Filhos da Pátria que eu quero conhecer o tio me dá só 100 que eu já fiquei assim desesperado para ler na íntegra e você sabe que quando você falava Fábio é você como o trabalho mais ou menos assim se a gente faz uma leitura uma leitura meio superficial uma leitura pouco atenta uma leitura menos uma leitura menos avisada a gente faz uma leitura equivocada e uma leitura errada para usar o tema aqui do Humberto Eco uma literatura extremamente equivocada e você diz e uma leitura equivocada eu tenho a impressão Fábio que a sociedade muitas pessoas na sociedade fazem uma leitura equivocada não só do texto literário como uma leitura da própria sociedade porque esses esse menino do me dá só 100 ele já seria o marginal o bandido que não quer estudar o que não quer trabalhar o que quer ter vida fácil a outra menina a do feto seria a vagabunda a a a a prostituta a que quer vida fácil faz uma leitura por uma outra perspectiva e uma perspectiva equivocada e você sabe por que eu estou dizendo isso Fábio depois eu quero que você comente mais sobre essa essa leitura equivocada não só do texto mas também da própria sociedade eu me lembro que quando o Parasita ganhou o Oscar eu participei de uns debates né eu 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 não vou assim citar instituição mas eu eu fui convidado para ir a um debate desse com o pessoal da da psicanálise aí eu falei bom eu estou em boas mãos né eu vou lá o pessoal da psicanálise vai falar para a gente Fábio eu saí eu adoro a psicanálise eu faço análise há mais de 10 anos né então não é o meu discurso não é contra a psicanálise de jeito nenhum mas foi uma leitura classista uma leitura racista uma leitura equivocada equivocada colocaram toda aquela família aquela família do filme Parasita como bandidos como pessoas que não queriam trabalhar como pessoas que não queriam sofrer e quase que resvala assim no sentimento de inveja que a família pobre tinha em relação a família rica né e a gente sabe que não é nada disso porque a violência estrutural é exatamente isso e a violência estrutural faz também com que as próprias pessoas façam uma leitura equivocada da própria violência da própria violência né então Fábio eu queria que você comentasse um pouquinho disso que você diz dessa leitura pouco pouco desimplicada que as pessoas tem não só do texto mas da sociedade de uma forma geral né e aí depois a marca tá inscrita novamente certo obrigado Flávio pelos seus comentários é bom o termo que eu usei foi leitura superficial mas eu acho que leitura equivocada também cabe equivocada no sentido de incompleta porque parece que chega até certo ponto e se contenta com esse estado de coisas então por exemplo quando a gente vê a violência do protagonista narrador de que eu me dá só 100 e ele realmente né disparou na cabeça do homem que ele estava assaltando e a gente não pode se limitar a essa violência óbvia demasiadamente visível né pra refrasar aí demasiadamente humano mas e da importância de dar esse passo pra trás que o Gegec né comenta também e nesse sentido da literatura como uma ferramenta que nos acompanha nesse um passo pra trás e nos convoca a dar um mergulho mais profundo então por exemplo essa leitura superficial que fizeram do parasita foi terrível esse episódio aí que você comentou realmente eles não entenderam nem o título do filme não entenderam os parasitas não eram a família a família dos pobres né a família que era composta por pessoas pobres isso mas então o que eu quis dizer foi com relação a isso de que quando a gente esquece de levar em consideração esse pano de fundo que normalmente é tido como normal e como não violento esse tipo de atitude violenta pode ser lida como uma explosão fortuita como uma ação que vem de algum mal de alguma preguiça por exemplo como você falou preguiça de trabalhar e ele vai assaltar ou preguiça de sei lá procurar outro emprego e vai se prostituir então da importância de dar esse passo para trás e de enxergar as coisas assim de uma visão um pouco mais humana mas também mais informada né no seu caso específico Fábio das obras que você analisa que você trata que você vê a impressão que eu tenho é que tanto a menina do fé a personagem da criança do feto que é uma criança que tem uma outra criança né quanto a personagem do me dá mais sem me dá só sem perdão elas são impelidas a isso elas são completamente impelidas a uma guerra a uma pobreza extrema a falta de comida um descaso do estado que você mencionou a falta de moradia a falta de coisas básicas para a sobrevivência de um ser humano e nessa falta básica de coisas que o estado deveria se preocupar e não se preocupa a culpabilidade recai toda né no corpo nos corpos desses sujeitos que já são descartáveis os não passíveis de luto descartáveis que já são corpos que não estão para o luto para citar a Butler aqui que você disse que são corpos que não merecem o choro social o luto social e todas essas coisas mais que a gente tem debatido né sobretudo nesses últimos tempos né o a comoção gerada pelo feto em contraste com a falta total de comoção gerada pela história e pela trajetória da criança prostituída né pois é pois é tanto é que o feto é o título do conto é só isso que as pessoas conseguem ver é o feto não é essa menina totalmente abandonada pela escola pelo estado que promoveu a guerra enfim camadas e camadas é um palimpsesto de abandonos né mas ela para usar um texto do uma para usar um termo do o meu cachorro fica disputando a cadeira comigo para usar o termo do Freud ela se torna um traço né Fábio o traço da da mulher né da mulher enfim criança que praticou um aborto né e que é tão que está tão presente na nossa sociedade hoje que a Missa trouxe assim para a gente de uma maneira assim extremamente clara eu estava falando da sociedade angolana mas não precisaria ir tão longe para encontrar os mesmos problemas os mesmos problemas de sociedades cujos governos não estão preocupados em salvar esses sujeitos né em trabalhar para que esses sujeitos tenham uma tenha uma vida digna uma vida vivida respirável né nos termos da própria Judith Butler mas parabéns Fábio muito muito obrigado a todos os sujeitos Marta você está com a palavra ah então obrigada Flávio o comentário que eu queria fazer é em relação mesmo a esse trabalho do Fábio Gustavo tá é porque assim Fábio tem uma outra questão também nesse conto do João Melo e que talvez você possa acrescentar para um trabalho futuro para uma outra publicação que é a questão da linguagem a linguagem que o João Melo utiliza nesse conto Tio Me Dá Só Sem ela é por si só uma linguagem violenta também mas uma linguagem violenta em que sentido no sentido de que ele usa nua e cruamente as imagens daquilo que ele está retratando eu estou falando no Tio Me Dá Só Sem e também da velocidade que ele impõe nessa fala porque ele não utiliza sinais de pontuação ele vai utilizar minúscula e parece que quando você termina de ler uma primeira página do conto você já está assim você está arfado você não consegue mais você não tem mais parece que a violência aquela imagem ela se categoriza tanto na linguagem que parece que quando você termina de ler a primeira página você já está inserido você já está presente naquele contexto então é um recurso estilístico muito caro ao João Mello porque ele vai mudando de conto para conto nesse mesmo livro tem um outro conto chamado Shakespeare ataca de novo que se você der uma olhadinha é exatamente a desconstrução daquele estereótipo shakespeariano de morreram e foram felizes de morreram para foram felizes para sempre de que duas famílias inimigas não poderiam se encontrar então assim você vai encontrando no uso da linguagem é isso que eu admiro no João Mello principalmente essa capacidade de trazer essa imagética mas também a linguagem enquanto recurso estético que ele vai transformar essa linguagem para conseguir trazer essa violência para o patamar que ele deseja tanto que em todos os contos do livro para mim esse é o mais forte esse é o conto que você mais assim observa essa questão porque ele fala tio me dá só cem só cem mesmo para comprar um pão estou então com fome ainda não comi nada desde antes de ontem os outros miúdos me caçambularam com ele o ferro que um muata me deu aí você vai nessa leitura que ela segue assim sem nenhum sinal de pontuação até o final do conto a não ser as vírgulas tá eu acho que eu acho que tem um sinal uma vez a gente procurou não não é nesse não tem mesmo nenhum sinal não tá então assim do início ao final do conto e isso também imprime uma violência mas no sentido dele trabalhar com essa linguagem elevando tirando essa linguagem do seu patamar cotidiano e trazendo para esse patamar de violência que ele quer então talvez fosse uma questão bacana para você assim pensar também um pouquinho em relação a esse conto e eu adorei assim bastante o seu trabalho fazia dias que eu não via um trabalho sobre o João Mérigo e é um autor também muito caro esse conto eu trabalho com ele na graduação com os meus alunos porque eu dou literatura angolana também e literatura de gol agora também então é um trabalho muito bacana parabéns pelo seu trabalho viu é só uma sugestão do que eu estou pensando aqui tá assim em relação ao que você falou fica aí aberto tá bom Oi gente é desculpa interromper aqui é porque eu preciso encerrar a gravação mas vocês podem continuar a discussão viu tá ótimo ah sim eu também eu vou pedir assim eu só vou aguardar o Fábio responder eu vou pedir depois licença porque 16h50 eu entro na sala de aula então daqui a pouquinho também eu vou ter que dar aula